Aí, se você quiser voltar lá pro portal pra encher sua vida... Ó! Viu, Gerson? Oi? Se você quiser voltar no portal pra encher sua vida... Ah! É bom, né, cara? Mas não tá muito longe? Não. Se os anões aceitaram o acordo com Asgard... Lá onde... Vai ter um portal lá onde tá o Cinder... Que tem... Na onde? Onde o Cinder tá tendo portal também... Ó, o Matheus, quase que ficou lá, você viu, cara? Deixa eu ver... O Miojo tá fazendo live de GTA San Andreas, um clássico... É sim, mano, ele joga GTA, ele gosta... Vamos lá... A gente vai fazer... Aqui é a missão secundária, né, Will? O Matheus tá perguntando... É... Isso aí... Pra onde que eu vou agora? Ah, peraí, ó... Peraí, ó... Boa! Dá uma rodeada aí se não tem mais vida... Vamos ver... Não... Não, né? Não... Vamos descer agora... É sempre justo matar uma coisa que quer te matar? Agora volta... Sim... É... Então é isso... Aí daí de cima você acerta aquele... Aquele balde que tá lá... Daqui mesmo? Isso, pra descer... Não desce... Tá... Ei, Craitão, hein? Fazendo história... Vamo lá... Pode derrubar o... O... O balde? Aham... Aê... Agora tá pegado... Eu tenho uma raiva... Quando você derruba um balde... Você vai procurar... Você não acha... Não acha... Ainda bem... Acontece muito, cara... Não, mas agora... Mesmo se você não pegasse esse aí... Ele aparece lá... Lá no seu baú lá... Ah... É verdade... Isso é bom... Ai... Que que eu fiz, caramba... Nossa... Era pra você pegar aqui... É... Olha... É que só chega perto e ele já... Aí... Uhum... Beleza... Eu coloquei no automático igual o... 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 Rapaz falou... O Aguinaldo? Fica bom pra caramba... É... O Aguinaldo falou... E agora? Pra onde vamos? Pegar o barquinho... Já fizemos tudo aqui? É... Agora nós vamos em outra... Tem mais duas... Ah... Beleza... Vamos lá... Eu as criei pra coletar minério... É só seguir a bússola, né? Isso, ó... Estou vendo mais duas numa lá, né? Pegando fogo... Opa, olha lá... Esse não tem jeito de pegar agora... Ai... Mancada, jogo... Mancada... Não tem jeito de ficar feliz... Hahaha... Olha que da hora, mano... Olha lá... Uuuuh... É... Olha... Mais um chaser... Só que enorme... Olha que bonito, cara... Talvez depois a gente possa passar lá... Esse jogo é bom, né? Dá pra ver muito bem, então... Nossa... Você vai ver o do Atreus que vai vir... Vai ser da hora... Nossa... Tem outra extratora nessa ilha, cara... Sentiu a fumaça? Mas por que os anões... Só que eu não posso mais fora ainda falar... Ah... Porque senão... Porque você ainda não chegou na parte que... Ah... Tem que chegar... Então se eu falar... Aí... Não posso... Não posso... Não... Tranquilo... Oh, 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 oh... O Corvo... O Davi é um Corvinho, né? Aê... Aê... Bom... Ah... Mano, esquece de soltar o animal que está debaixo d'água que o Mime prendeu... Calma, gente... Não dá esposa... E o quê? Eu não tô sabendo disso? O que que eu faço? Gira isso aqui... Pode girar... Pode girar... Ok... Ah, é pra cima... Aí... Não, não... Tudo lá embaixo... Um pouco mais pra cima... Obrigado... Aí... Aqui mesmo? É... Acho que é aí... Certo... Deve ser o ponto certo... Agora você vai ali na frente... Isso aqui dá pra quebrar, não dá? Não... Não... Agora... Agora você puxa aí... Hum... Ah... Bom... Agora você passa pra lá... Aê... Isso... Isso aí explode, viu? Cuidado, hein... Com as lâminas... Eita... Vai explodir lá... Eu sinto cheiro de combustível... Você vai usar as lâminas pra... Passar as suas lâminas... Vai causar uma dificuldade... Ok... De longe... Porque senão... Mas vai acertar o Atreus... Não vai? Não, não... Caso lâmina... Ah... Vai incendiar... Tá, vamos ver... Sai, Atreus... Sai, Atreus... Tá na frente... Ah... Deixa ele... Olha... Nossa... Ih... Tem Draugr... É Draugr isso? É... Mas não vai aparecer agora... Ah... Não vai... Toma... Aê... Tá... Chegou vidinha... Agora você sobe lá em cima... Pra onde? Acho que a gente consegue quebrar o chão... Lado esquerdo seu tem um lugar pra subir... Se você pular de um lugar bem alto... É em cima... Deixa eu só... Só... Pera aí... Aqui não tem nada... Pra subir aqui... É... Isso... Vamo lá... Lado esquerdo... Quebra tudo aí... Aê... Não... Quebra os negócios ali... Pra cá, né? Não... Lado esquerdo... Vai lá... Caraca... Pera aí... Perdeu a sincronização de novo... Tá com um pouco de delay... Pera aí... Ah... Deixa eu só fazer um teste aqui, galera... Calma aí... Formato de vídeo aqui... Deixa eu ver se melhorou... Aê... Agora parece que melhorou... Tá... Pra onde que é, Will? Lado esquerdo... Lado esquerdo... Pra cá... Não... Aí não... Aí não... Pra cá... Quebra esse negócio... Quebra isso aí... Isso aqui de quebrar? Isso... É que você vai precisar depois pra subir... Ah... Tá... É... Agora lá do seu aqui... Isso... Abre esse negócio... Maravilha... Daora, né? Nossa... É... Ela é... Assim... Tão gostosa... É... Relaxante, né? É relaxante... Agora você desce aí... Tem um baú... Acho que tá um coletável atrás de você... Coletável... Coletável... Não... Não... Só as lâminas... Porque a lâmina... Ela... Ela tem fogo... Ah... Entendi... Fala... Fala... Diego... Boa noite... Boa noite... Diego... Como é que você tá, mano? Obrigado pela presença e companhia, meu parceiro... Tamo junto... Valeu... Leonardo... Leonardo Rosa entrou aí na live... Muito obrigado pela presença, cara... De verdade... E agora, Will... Pra frente... Direita ou esquerda? Lado esquerdo... Aí... Bom... Aí que tá coletável... Aqui, ó... É... Agora você vai subir nessa parede aí... Maravilha... Vamo lá... É... Você vai saltar lá de cima... Lá embaixo... Vou lá pra cima mesmo, né? É... A hora que você saltar no chão lá... Tem Draugr lá embaixo... Pois é... Vixi... Ah, eu vou descer então, é? É... É... Você vai... Você vai quebrar o chão... Igual você fez o piso... Lá no começo... Só lembra? Ah... Ai, ai, ai... Olha... Que saudade... Tem dois Draugr... Ah, tem um que tá morto... Não, tem outro aí... Toma... Toma... Olha o bruto... Agora pega tudo... Aí... Tem pedaço aí... Valeu aí também... Boa... Ah, tem baú... Boa... Toma... Ai, que jogo... Deixa eu ver... Mas assim como eu fiz no God 4... Esse também não vou conseguir acompanhar... Pois não... Pois não quero spoiler... Ah, não quero spoiler... Entendi, Diego... Mas vou ouvindo os comentários... Valeu, mano... Ninguém quer spoiler, né cara? É... É foda... Opa... Tem coisa pra ler ali... É isso... Vamos lá... Ah... Impressionante... Só isso? A esmagadora... Vamos ler... Caolin, a esmagadora de nefastos... Exterminou um ninho de 20 aqui... É uma lenda ou só alguém se exibindo? Queria que essa tal de Caolin... Eu vou falar Caolin... Que é o jeito que eu tô entendendo, tá mano? Queria que essa tal de Caolin estivesse aqui... Para nos dizer as estratégias que ela usa... Olha... Beleza... Tá vendo aquele baú lá... Lá na frente? Pera aí... Aonde? Ah... Tô vendo... A gente vai pegar ele... Mas não... Você vai fazer o seguinte... É... Aqui do lado direito... Você desce o negócio... Pra cá? É... Lado esquerdo... Lado esquerdo... Aí... Ah... Puxei... Puxar... Ok... É... Fica pra cima... Pra cima... Isso... Agora tem um... Isso deve ajudar... A subir aqui em cima... Do lado direito... Do lado direito... Do lado direito... É... Lado direito aqui... Sobe lá em cima... Ah... Pra cá... Ok... Isso... Aí você vai pro lado esquerdo... Lado esquerdo... Deixa eu só quebrar isso aqui... Eu vejo essas coisas... Dá vontade de quebrar, mano... Ah... Ah... Aí... Procente... Vai... E agora? Aí... Vai reto? Lado esquerdo... Lado esquerdo... Aí... Agora você vai virar esse negócio aí... Vai girar... Já foi, né? Isso aí... É... Aqui é o máximo... Aí você subiu... É... Agora você volta lá... Pra cá? É... Não... Aí não... Não? Aí não... Não... Voltar lá onde você tava... Isso... Desce aí nesse buraco... Pula aí... Não tem nada pra pegar aqui não? Não... Ah... Malandro... Boa... Garota... Olha lá, galera... Olha lá... Vocês viram só, mano... Ai... Ai... Ah... Agora você volta... Fazer o quê? Pera aí... Voltar... Ok... Volta mesmo percurso... Aí sobe, né? Aí você vai subir... Vai subir aí... Certo... Ai... Tem bicho... Acho que tem coletável... Não tem aí... Dá uma olhada aí... Pera aí... Ah... Não tem... Aproveitar... Já olho... Já vou destruindo... É... Ô... Ô... Gia... Pode falar... Agora você vai... Virar a roda lá... Mas não... Lá em cima... No máximo... Um antes... Qual roda? Ah... Tá... É lá em cima, né? Não... Não... Ah... É aqui... Isso... Não no máximo... É pra subir então ela, né? É... Aí... Aqui será? Acho que tem mais um, né? Mais um... Aí... Tá no máximo... Sobe mais um... Deixa eu ver se tá no máximo... Ah não... Ele tem mais um ainda... É... Um antes desse... Então... Desce... Aí... Pronto... Aí... Ali onde você quebrou... Você vai subir... É... Acho que tá certo... Lá do esquerdo do seu... Calma lá... Aonde? Aí não... Aí não... Volta... Lembra onde eu mandei você quebrar? Isso... Aí... Aí... Agora você pega os conectados que tem aí... Não foi tão difícil... Desce... Desce essa... Desce a corrente? Isso... Isso... Aí... Não... Você não vai descer... Ah... Não é pra descer? Não... Porque... Não tem nada pra pegar... Ah... Não tem nada... É... Não... Deixa eu ver... Ah não... Pra cá tá limpo mesmo... É... Sai Atreus... Tá no caminho... Agora você vai subir aí... Deixa eu ver... Will... Acho que quer dar todos os toques pro Jean... Faz perder um pouco a experiência... Deixa o Jean se ferrar um pouquinho... Olha os cara mano... É... Eles querem que você se ferram um pouco... Então... Pode subir aqui... Ok... É... Assim que é legal galera... Com interação mano... Interação é tudo... Valeu galera que tá no TikTok... Muito obrigado pela presença de cada um de vocês... Vamos subir... É... Aí que eu tenho um sapo... Ah... Esse aqui já é o segundo né... Eita... Pumba... Esse aqui tem ataque único? Não né? Não... Isso... Veio mais? Olha... Ai que saudade do Hunico... Cara do céu... Eu aprendi... Toma... Toma... Eu aprendi... Caramba... Acho que eles também aprenderam né cara... Nossa... Sai grandão... Aí... Aí... Nossa... Saiu até a cabeça dele... Aê... Bom... Demais... Aê... São três né... Falta mais uma... Beleza... Ah... Você tá bem Mimir? Os ferreiros de Spartalfheim... Criar uma arma era uma coisa sagrada... Mas o Odin só queria o maior número de espadas... O mais rápido possível... Tendo as habilidades que tem com o Pá... Você já tá ao ponto já... Na habilidade? É... Ah... Ó... O machado já dá pra equipar algumas coisas... Vamos melhorar tudo que der né... É... Eu vou variar um pouco da distância... Porque aí você vai ficando mais forte né filho... É... Os que é bom fazer secundário é por causa disso... Verdade cara... Aí ó... Aí depois a gente upa a lâmina né... Sim... Opa... O minério de invalir... Recursos exclusivos... Minério bruto extraído das máquinas de mineração na baia... E não deu pra ler tudo... Tá... E agora volta né... É... A gente não deixou nada pra trás não? Dá uma olhada aí... Ah... Pera... É... É isso... É... Você vai descer aí... Tá... Pera aí... Ok... Boa noite Vitor... Bem vindo... Hã? Tem mais um coletável pra pegar... Aonde? Agora você vai... Vai descer lá... E vai subir... No máximo... Ah... Tá... Desce lá na roda e sobe no máximo... É... Isso... Os anões sobreviveram por sua causa... Você não tá errado bicho... Ae... Agora... Se ele não pudesse... Pode falar... É... Seu lado direito aqui... Meu lado direito... É... Ae... 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 Vamos lá... Ae... Você vai subir aí... Ah... Era pra você ter descido lá... Você... Você esqueceu... Descido aonde... Pera aí... Pera aí... Então eu volto... Não... Pera aí... Pera aí... Deixa eu raciocinar... Pera aí... Fique em paz... Deixa eu ver aqui... O Jean só quer... É... A galera falando da ajuda... É bom mano... A ajuda é sempre bem vinda... Jean... Sei que estamos em junho... Mas qual foi o seu top 3 jogo que você trouxe em live ano passado? Boa pergunta hein cara... O ano passado... O ano passado... O ano passado... Cara... Foi tanto jogo cara... Mas... Com certeza é Resident Evil véi... Eu adoro Resident... A saída... Pra você sair... Era pra você sair aqui... Ou... No lado direito... Era pra sair aqui ó... Ah tem um baú lá em cima ó... É... Então... O que você tem que fazer? Pode falar... É... Volta no segundo lá... Ah... Você virou no máximo ou não? Tá no máximo lá em cima... Então... Desce mais um... Descer? Pera aí... Pronto... Não... Não tá no máximo... Ah não... Você quer deixar lá em cima no máximo? Deixa eu ver... Vai no máximo... Deixa eu ver... Tá no máximo ó... Ah... Tá certo... Tá certo... Então desce mais um... É pra descer? Pera aí... É... Aí... Volta lá... Sobe lá em cima... Por aqui? Não... Não... Por aí você não vai conseguir... Pera aí... Por aqui... É... Tá... Tá devendo aprender né mano... Fala Juninho... Boa noite mano... Como é que você tá? Eu tô ótimo... E você Juninho? Volta lá... Pera... Deixa eu recapitular Will... Pra cá... Pula lá... É... 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 Como é a primeira vez jogando... Eu fico meio perdido... É... Pode subir? Sobe lá em cima... É que tem uma entrada lá... Você tem que ir... Ah tá... Pera aí... Pra cá... É... Aê... A saída... Ô... Ficou coisa aqui mano... Pera aí... É... Peguei... A saída... TV qualquer... Mas tem outra saída aqui? Deixa eu ver... Ah... É aí ó... É aí... Isso... Fia da mãe... Boa galera... Aê miojo... Bem vindo cara... Até a gente... Uma hora... Mas terminei mais cedo... Pra ver o Jean... Aí sim mano... Valeu miojo... Bem vindo meu mano... Vamos lá... E parabéns pelo seu canal hein miojo... Tá crescendo cara... É pra cá mesmo né Will? Isso... Aí agora você vai descer o negócio... Descer... Oi... Eu achei que eu ia cair mano... É... Aí... Agora você desce... Joga a corrente... É... Aí depois você vai voltar aqui... Você vai subir... Pela corrente... É... É... Você vai subir pela corrente... Ah... Certo... Subir o negócio lá... No máximo e vai voltar ali... E depois vai pular lá do outro lado... Apertando bolinha... Ele vai quebrar a parede... Ah tá... Então pode subir no máximo né... Isso... É... Aí volta... Vai por aqui... Aê... Agora você vai coletar... Nossa... Se eu não apertasse bolinha de novo... Eu ia ficar pendurado... Ou eu ia cair hein... Boa pergunta... Hahahaha... Ai baú... Vamos pegar... Uhum... Aê... Tesouro você pegou né... Tesouro... Tesouro... Opa... Um ataque errônico leve... Ah... Mas esse aí não presta... Eu gosto mais do outro... Deixo presa mesmo? É... Eu deixo esse... Não... Beleza... Eu já vi lá... Já que cheguei clicando e já... O mapa tesouro você pegou já né... Mapa? É... Tem um mapinha aí... Ah não... O mapa tá ali ó... Eu acho que é esse não é? É... Isso... Aí ó... Pode pegar... Aí cara... Boa... Paixão... É incrível o que podem roubar de você... Eu adorava minerar, mexer na terra endurecida e colher os frutos dela... A sujeira nas minhas unhas, as manchas do sangue do reino espalhadas nas minhas roupas... Eu levava meu prêmio pra casa e martelava até transformá-lo em uma coisa bonita... Uma coisa que era minha... Agora eu faço isso pra vocês... Pros Aesir... Agora eu faço porque vocês vão me dar uma surra se eu não fizer... Eu aguento as punições... O corpo se cura... Mas vocês roubaram a minha... Pera aí... Como é que faz aqui? Ah tá... Mas vocês roubaram a minha paixão... Eu acordo todos os dias e não quero fazer a mesma coisa que no ano passado... Era a minha razão de viver... Então é isso... Eu vou encher o saco com as minhas melhores obras de metalurgia... E vou entrar e afundar naquela baia abandonada pelos deuses... Seja lá o que me aguarde em Helheim... Não pode ser pior do que fazer o que faço todos os dias... Podem considerar isso a minha carta de demissão... Ui... Olha... Ótimo... É uma habilidade rara e cultivada por cuidado... Então agora... Missão cumprida... Certo... Ah boa... Melhor assim... Só eles fazendo isso já é bem incômodo... Posso descer aqui? Pode... Aí velho... Boa... Aí galera... Quem puder ajudar no like aí eu agradeço demais hein mano... Aí miojo... Que isso cara... Não é vácuo não mano... Obrigado pela presença cara... De verdade... Eu me inscrevi hoje no canal... Eu nem sabia que fazia live... Se não eu me inscrevia antes... Aí sim galera... Geral aqui hein... Vamos ver... Agora eu tenho que descer? Vai lá perguntar a roda lá... Ela é saída... Eu não me lembro... Espera aí... Nem não... Lá direito lá... É lá no fundo? É isso... É aí... É aí... Ah... Aqui na corrente né? É... Cara... Olha essa água mano... Pelo amor de Deus... Mas piscina né gente... Nossa cara... A espuma da água véi... Coisa mais linda... Olha o céu... Que você vê... Coisa linda... Perfeita... Vamos pro último... Olha isso cara... Vai lá... Vai nela lá... Vamos lá... Ó... Essa aí você vai fazendo por enquanto... Os caras não querem que eu... Por que mano? Ó... Se eu estiver fazendo errado... Então eu falo... Ah não... Pode ajudar... Ah... Ah... Vamos... Vamos porque o jogo é grande... Ó tem um portal aqui... Já enchei a vida... Pode encher... Espera aí... Vamos lá... Vamos encher... Continuamos depois... Deixa eu ver... Já... Pode olhar... Ah... Perfeito... Bom... Se quiser... Se quiser... Alguma coisa... Vamos ver... Descansando... Antes de ver... Armadura... Bem sensato... Ou... Ou... Escudo... Que que você acha? Deixa eu ver... Escudo... A pedra... Dá pra melhorar... É... Vai... Vamos lá... Mais forte... Aí... Gareta... Ah... Enchei... Ok... O machado não tem nada ainda pra melhorar... Ainda não... A lâmina também não... É armadura... Será que tem? Armadura... É de vidar né... É... Ah não tem... Falta ferro forjado... Ó... Tem um... Opa... Ó... Isso aqui dá... Abraçadeira... Pode ser? Pode... Aí... Ficou ótimo... Ah... O Grades elogiando... Falando que ficou ótimo... Aí sim... Agora não tem mais... Pode falar Will... O que que você ia falar? Vamos... Vamos nas lâminas lá... Quero ver o negócio... Posso? Vamos... Na lâmina... Pera aí... O que você precisar... Pronto... Cabos fatais... Vê se dá pra melhorar... Dá... Aí... Esse aí... Esse aí... Esse é o melhor cabo que tem... A força dele ó... Vai pra 8... Nossa... Vai dobrar né... É... Mas é o melhor do jogo inteiro? É... Nessa eu vou ficar nele só... Ah... Entendi... É... Maravilha... Ah... Entendi Diego... Me chama depois lá mano... A gente conversa... Agora vamos pra... Ah... Dá pra melhorar mais ainda... É isso que eu vi agora... Pera aí... É... Vamos lá... Esse aqui... Esse aqui né... Cabos fatais da... Vamos lá... Olha... Será que dá pra de novo? Não dá nada... Ah... Não dá... Tá querendo demais já... Boa... Agora vamos na... 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 Na extratora lá... Obrigado Sindri... Olha o Sindrão... Esse é o cara... Ele... O Sindri tá aparecendo mais do que o Brock? Uhum... Uhum... Sentiu o cheiro da fumaça? Tem outro extrator aqui... Opa... Tem vergonha do que fez... Se arrepende de não ter deixado o Odin matá-los... Eu não... Ó... O outro coletava... Eu tô ouvindo corvo... Tá em cima numa gaiola aí... Olha ele aí... É aquele? É... Ele tá no... Não... Tá no arquinho ali do... Do... Olha aí... Em cima da sua cabeça... Ah... Tá ali em cima... É... Aê cara... Aê... É 48... É menos né... Do que o outro... É... Boa... Tem a armadura também do... Eita pomba... O que que é que... Ai... É o sapo... Mas tem explosivo aí pra ajudar... Tem pedra... Ah... Bom... Enquanto você vai lutando aí... Agora você já sabe como que faz... Daqui a pouco eu volto... Beleza... Vou ver um com outro de papo... Eu comendo... Eu vou morrer... Ah... Filha da mãe, cara... Vamos, vamos... Ai... Aquele sinistro... Não sou lá em cima... Olha... Olha lá... Caramba... Aê... Caraca... Apareceu outro já, véi... Toma... Oia... Cara... Deu pra interagir com a pedra... Aê... Pesadelo na esquerda... Pesadelo tá de volta... Não... Caramba... Olha... Os pesadelos... Tá mais charmoso aqui, cara... Não sei se tem algum lá... Ai... Filho da mãe... Nossa... Veneno pra todo canto, cara... Aí... Meu Deus... Ai... Que saudade do ataque ruim... Mano... Toma... Aê... Ufa... Isso aqui é pra quebrar? O que que é? Ai... Caramba... Tem mais... Ah não... Esse baú está trancado... Use L2 e R2... Para acender as tochas... Ah... Ah... Tem que acender... Mano... Olha que da hora isso, véi... Valeu, Matheus... Tamo junto, mano... O Hit Kill melhorou muito de um guard pro outro... Cara... Com certeza, véi... Falou, velha... Boa noite... Bem-vindo à live... Obrigado pela presença e companhia... Bom... Então aqui dá lugar pra subir... Deixa eu já rasgar aqui... Vamo lá... Pesadelos são como mosquitos e fáceis... São como mosquitos... São fáceis de matar, mas incomodam muito... Nossa, cara... Combinou o que você disse, hein... É bem isso, mano... Está feito... Se é que dá pra dizer isso de uma tarefa tão pequena... Uma pequena gota do balde de tarefas de Asgard... Aê... Deve conviver com seus atos... Mas não ser perturbado por eles... É? E por que não? Agora tem um baú pra abrir aí, hein... Ah, é... O Nonir, né... Uhum... Beleza... Isso não conserva nada... Bom... Não... Aqui embaixo tem alguma coisa? Um lembrete, cara... O resíduo que a gente pegou em Svartalfheim... Pode ser muito útil pro Brock... Ou pro Sindri... Sangue tá bom... Aqui dá pra... Com a flecha do Atreus aí... Com a flecha do Atreus aí... Aonde? Ah, tá... É... Porque o negócio precisa acender aí... Isso aqui pode... Pode explodir esse barril aqui? É... Com a flecha do Atreus... Com a flecha dele... Olha... Aê, mano... Aê, é com a... Lâmina, né... É... Aê... Que legal, cara... Ó, tem baú... Bom... Deixa eu só pegar essas coisas que tá aqui... Ai... Ai... Nossa... Deixa eu ver aqui... Ah... Você já percebeu que quando você matou o Baldur no 2018... O Kratos falou... O ciclo termina aqui... Essa é a fala de Zeus... Quando ele enfia a lâmina no Kratos no God 2... Não sei se é essa cena... Mas é... Good for Deus... Que o Zeus... Good for 2... Que o Zeus F... Acho que é no 2 mesmo... Ah, não... É no 3, cara... Que ele mata o Zeus, não é? Uhum... É no 3... É... Aê... Deixa eu deixar o lugar pra acender então... Pera lá... Tá faltando só mais um item... Uma pedra pra acender... Ah, é aquela... É aquele lá... Você vai lá no canto lá... Explode ele com a flecha... Por cima? É... Aê... Ah... Aê... 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 Acendeu... Ah, já liberou então... É... Tinha um lá perto... Já acendeu? Já... Aham... Ah, então já liberou... A lá... Aquele pertinho lá... Aê... Tem que ter falta... Mas vai aumentando... Viu, filhote... Ah, mano... Dá notícia boa, cara... É... Vai aumentando... Tá... Então aqui a gente conseguiu finalizar... Isso... Pegou tudo aí, né? Peguei... É... Lá tem... Ai... Aqui... É... Dá uma olhada aí... É... Onde você... Acabou de sair... É aí em cima... É pra cá, né? Calma aí... Isso... Tem que subir mesmo? Não, não... Só descer... Ah... Pra cá... Tá... Aí o Sindri tá lá... Uhum... Boa... O sangue tá meio baixo... Vamos encher já? Pode encher... Já pegou as manhas, né? Hahaha... É aprendendo, né, mano? Uhum... Boa... Ok... E agora volta pro barco? Isso... Porque esse lado aí que você... Esse lado aqui pra fazer... Hã... Precisa de uma... De uma... Uma outra peça... Então você vai... Você vai num outro lugar daí... Então continua pra cá mesmo, né? Isso... Vai nesse... Nesse negócio aí... Reto... Beleza... Deixa eu só... Atualizar aqui... Pera aí... Pronto... Porque senão começa a ter um pouco de delay... Aí... Uhum... Vai reto? Ah... O que foi? Tem uma entrada aí... Nada, bicho... É que... Cê já teve... Ah... Onde tem uma bandeira? Vivo... Aê, mano... Deixa eu ver aqui... Você vai pegar uma... Uma chave aí... Não... Não mais... Comigo no God 2... Enfia a lâmina do Olimpo nele... E nessa cena que o Zeus... Eu preciso que você... Ah... Entendi, Matheus... O que que é, Will? Ó... Lá tinha uma missão, né? Onde nós acabamos de sair lá agora... Aham... Precisa da chave que tá aí... Precisa pegar a chave e depois eu vou ficar lá... Ah... Legal... É... No cantinho lá tem um coletável... No canto esquerdo do seu... Acho que tem um coletável... Aqui perto da... Do portão? Não... Canto esquerdo... Ah, tá... Pera aí... Pra cá... Lá no final? Não sei... Acho que tinha um coletável aí... Ah... Só para... Tá bom... É alguma coisa já, hein? É... Você vai explodir... Essas pedras aí... E subir correndo lá em cima... Pra destruir o... Ninho do... Do... Dos... Dos nefastos... Ixi... É... Sobe correndo... Aqui pode ser com a flecha do Atreus, né? É... E sobe correndo lá... Pra destruir o... Ninho dos nefastos... Ai meu Deus... Sobe, sobe, sobe... Ai, ai, ai... Caramba... Nossa, cara... Caraca, velho... É isso aqui? É... Nossa, mano... Ele se... Nossa... Ele se agarra sem dó, cara... Boa... Fala Jefferson... Meu Deus... Cara, eles são pequenos, mas são fortes, hein? É... Para esse prod aí... Beleza... Vai sair... Eu acho que... Ontem eu faço... Eu acho que vai sair... Mimio... Você disse... Mimio... Aí não... Aí não... Tá... Ai... Meu Deus... Não, rapaz... Eu prendi... Vamos lá, peraí... Eu já... Quando eu subo... Eu já uso as lâminas... Dando cacetada já... Porque eu sei que senão eles voam no pescoço... Não perdoa mesmo, hein? Não... Vamos lá... É um ninho... Eita... É um ninho... Vai no ninho... Ah... O ninho... O ninho é bom que dá para destruir rápido, né? Alfa... O chão parece fraco aqui embaixo, pai... Agora o que você vai fazer? Ah... Você vai subir... Você vai virar... Virar aí... E vai congelar ali... E vai depois dar volta por trás... Peraí... Vira aqui... A engrenagem... Acho que ela congela... Tem que congelar a engrenagem? É... Uhum... Aê... Volta pelo mesmo caminho... A gente pode subir com o elevador... Vai ficar mais fácil quebrar o chão... Pra cá? Ah não... Aqui... Não... Pode erguer também... Pode subir... Ah... Pode erguer... Tá... Uhum... Boa... Uhum... Olha o Mimer falando... Não estou conseguindo ler aqui... A sequência, ô Matheus... Olha o Mimer falando... Da... Não entendi, cara... Agora eu volto... Isso... Desce aí e vai para o lado... Para o lado direito seu... Vou pegar o elevador aí... Ah... Legal... Bom... Agora a situação do machado... Ah... Legal, mano... Olha... Pula lá embaixo para quebrar... Ah... Vai ter um... Deixa eu ver aqui... O Matheus falou que o Mimer falou da baleia... O que que ele falou, cara? Fala para mim aí, Matheus... Calma... Ah... Peça atenção... Pode falar... Após você descer lá embaixo... Vai ter o chefe do nefasto lá... Para você destruir aquele... Ah... Meu Deus do céu... Usa a fúria... A fúria? É... A gente tem... É... Caraca... Toma... Estou com saudade dos lobos, mano... Não vai ter eles ainda... Caraca... Mas deu pouco dano... É... Caraca... Mas deu pouco dano... Se usa as fúrias... O machado é mais forte contra ele... É... Aê... 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 Matou ele... Acabou de limpar... Ah... Boa... Nossa... Aê...